O Pavilhão Municipal recebeu no domingo 13 de novembro a 7ª Gala do Desporto de Famalhão, uma edição que marcou o regresso do evento ao seu formato original depois das restrições da pandemia. A cerimónia distinguiu o mérito desportivo de atletas, técnicos, associações e clubes do Conselho Famalicense, atribuindo cerca de duas centenas de galardões, Famalicense de Douro, a todos os campeões nacionais e internacionais de diferentes modalidades desportivas e ainda um galardão do júri nas categorias Associação Clube Desportivo do Ano, Dirigente do Ano, Treinador do Ano, Atleta Revelação do Ano Feminino, Atleta Revelação do Ano Masculino e Árbitro do Ano, que contou com 21 nomeados e ainda o Prémio Excelência. A Escola de Atletismo Rosa Oliveira em Aro foi galardoada com o Prémio Associação Clube Desportivo do Ano e viu a sua atleta Ana Marinho receber também a distinção de atleta Regulação do Ano Feminino. É muito importante termos estas homenagens, porque isso quer dizer que estamos a fazer um bom trabalho, que a Escola de Atletismo está a trabalhar com os jovens muito bem, para o futuro e aqui no Conselho Famalicense. O xadrez esteve em destaque nesta edição da Gala do Desporto, com a distinção de Mário Oliveira, do Clube de Xadrez A2D, Associação Académica da Didaxis, como Dirigente do Ano, ao mesmo tempo que o Torneio Internacional de Xadrez Cidade de Famalicão 2022, promovido pelo seu clube, recebeu o galardão de evento desportivo do ano. Estou muito surpreendido com esta dupla distinção, muito orgulhoso. Esta vitória nestes dois prémios é a força do coletivo, portanto, um agradecimento especial à Câmara Municipal de Vila Alfa-Malicão, que soube apostar num projeto escolar que atravessou, como disse, as fronteiras da escola e do próprio Conselho. E só foi possível graças ao apoio da direção do clube, da escola, de Didaxis, do Colégio do Ave, das famílias e atletas, e, sem dúvida, uma palavra muito especial às famílias que apoiam os atletas desde a primeira hora e têm sustentado a base deste projeto. A distinção de treinador do ano foi atribuída a Sérgio Costa e Rita Almeida, da Academia Gindança. Para nós foi com orgulho enorme recebermos este prémio, neste primeiro ano que nos dedicámos a 100% como treinadores, depois, no último ano, termos acabado a nossa carreira competitiva, e para nós este prémio foi a consolidação de um ano de muito trabalho, em que nos esforçámos imenso como treinadores a apoiar os nossos atletas, e acho que deu frutos e frutos positivos, e para isso acho que foi merecido, foi merecido este caberdão para nós. A Rita disse que aqui o pavilhão é uma espécie de pavilhão de talismã, é assim? É verdade, é um pavilhão que nos traz sempre boas memórias, para além de já termos sido galardoados diversas vezes enquanto atletas, hoje conseguimos subir com este prémio especial, mas realmente foi aqui que nos estreámos, foi aqui que nos retirámos, e ser aqui que recebemos este tão roso prémio é muito bom. O jogador do Sport Lisboa e Benfica, Tomás Araújo, arrecadou o prémio de vencedor da UEFA Youth League, e também o de atleta revelação do ano masculino. É com grande felicidade que recebo esta definição, é uma gala onde significa que o Presidente e a Câmara Municipal aposta claramente no desporto e nos atletas, e é sem dúvida alguma com orgulho enorme ser distinguido com os dois troféus. O meu início de, não direi de carreira, mas o meu início no futebol foi no Operário, um clube que foi uma licença, e passei lá grande parte da minha vida, e fui muito feliz lá, e também deixei desde já o agradecimento às pessoas do Operário, por isso sim, acho que estou em casa neste ambiente. O troféu árbitro do ano foi desta vez entregue ao árbitro internacional de futebol, João Pinheiro. Sem dúvida que é muito importante para mim, e é reconfortante receber um prémio de excepcional, porque o meu trabalho está a ser bem desenvolvido, ou melhor, as pessoas acham que está a ser bem desenvolvido, e sem dúvida que isto nos ajuda a trabalhar ainda mais, para sermos melhores no dia a dia. Eu, quando eu entrei em campo, é para acertar. Sendo em conta que ando para acertar, é para ter boas notas. As boas notas são as boas classificações. Este ano está a ser um ano também nesse sentido, por isso vamos ver o final da época como é que corre. Nesta edição, o Prémio Excelência foi entregue a Tiago Machado, o ciclista que pôs recentemente termo a 18 anos de carreira profissional, não escondeu o seu contentamento com o galardão. É bom, é, sabe muito bem, ao final de 18 anos, como atleta profissional, ter esta extinção pelo meu conselho. E agora eu virá da página, e espero vir a contribuir de uma outra forma para a modalidade, tanto do âmbito ao ciclismo, e ajudar a formar jovens campeões. Todos os dias, inclusive para a estrada, é fazer o meu hobby profissão. Isso é o que eu mais guardo, o ciclismo, senti-me um felizardo ao longo destes 18 anos. E, como for só momentos felizes, há também aquelas quedas, também fazem parte do ciclismo, mas não posso ficar triste, porque fiz o que eu mais gosto como profissão, e sou um felizardo por isso. A Gala do Desporto de Famalicão voltou a marcar o calendário de eventos no Conselho, uma forma de promoção do território e um exemplo para ser seguido. Se tivermos cerca de 190 homenageados este ano, talvez tenha sido o ano com mais homenagens que tivemos, isso é muito bom para a Famalicão. É muito bom porque traz notoriedade, traz prestígio desde logo ao território, é uma forma de promover o território, mas também é um exemplo para todos nós, por forma a que nós, com esforço, com sentimento de superação, com espírito de sacrifício, com resiliência, mas também com solidariedade, nós consigamos ultrapassar obstáculos, ultrapassar desafios. O presidente da Câmara de Famalicão aproveitou para lembrar a necessidade e a vontade de concretizar alguns equipamentos desportivos no Conselho, um deles é a construção de uma pista de atletismo. Eu sempre disse, já enquanto vereador de desporto, o meu antecessor, Dr. Paulo Cunha, também frisou isso várias vezes, acerca da necessidade de uma pista de atletismo em Famalicão, não só para desenvolver iniciativas diversas nessa mesma pista, mas porque nós também temos uma grande tradição, grandes pergaminhos no que é o atletismo de respeito, nomeadamente nas suas 23 disciplinas. E, portanto, com a pista nós, com certeza, ainda poderemos trazer mais campeões para a Famalicão. E, portanto, é um dos equipamentos que nos faz falta, como é o Secret Park também, como é também, e que não disse lá dentro, mas também a piscina, o reforço das piscinas municipais com pistas de 50 metros, portanto, e obviamente, como disse também, e volto aqui a repetir-me, a questão do estádio municipal, que nós também temos que evoluir, que já começámos a trabalhar no assunto, mas que também precisámos de evoluir ainda mais. Famalicão voltou a homenagear os seus atletas e agentes deportivos.